Noite Feliz Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos no céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador De Jesus Salvador De Jesus Salvador Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL